Quebrei a cama Pegar esse garotinho aqui agora, peguei Pegar esse outro garotinho aqui agora Peguei Quem é o próximo? É esse aqui Próximo é esse garotinho, peguei Próximo é esse aqui Peguei Próximo é esse Peguei também, falta só mais um Quem é? Quem é o próximo? Falta quem? Falta só um Está ali ele Está ali ele Pegar ele Vai morrer na bola de fogo Ganhamos Está pensando o que, meu amigo? Rapaz, o partida mole Essa partida foi mole Na moral